Oi meu amigo minha amiga, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer vaso de cimento sem utilizar nenhum tipo de molde. E antes de começar o vídeo pessoal, deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer e você que não é inscrito no canal ainda se inscreva, você será muito bem-vindo. Nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Para fazer o molde eu vou utilizar areia média, areia lavada, que vocês podem ver ela está bem seca, então vou descer essa areia para ter a consistência de fazer o molde do vaso. Vou mostrar como fazer vaso geométrico sem utilizar nenhum tipo de molde. Tchau, tchau. 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 Aqui meus amigos, fiz um trângulo cada canto do molde que eu fiz, areia, aqui. Agora eu vou fazer pequenos cortes desta forma aqui. Esse aqui. Fazendo assim o corte, terminando no zero embaixo. Vou fazer outro aqui. Tem que terminar aqui na ponta o corte. Vou fazer 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 o corte. Se inscreva no canal. Meus amigos, o vaso maior eu fiz a espessura dele 2 cm, o vaso menor eu fiz 1,5 cm a espessura, eu utilizei esta caneta, caneta permanente, esta caneta é boa que enquanto eu estou fazendo os vasos, a tinta que está aqui, do risco, ela não se apaga. Agora eu vou fazer uma cauda de cimento, aqui eu vou utilizar meio baldinho de cimento, o baldinho tem 3,5 kg, vou colocar duas colheres de cola PVA, cola escolar. Desta forma que estou fazendo esta cauda de cimento é para impermeabilizar o vaso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para fazer estes dois vasos, vou fazer a massa com um balde de areia média e meio baldinho de cimento, o baldinho tem 3,5 kg. E para fazer estes dois vaso. Se inscreva. 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 e antimofo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti